DO VASCO! Explode São Januário pelo talento de um garoto de 20 anos! Falta aí a batida pro gol! Na trave! A bola vai entrando! Gol! Gol! Do Nenê! O Ademar partiu lá no alto da sua tela! Nenê viu! Saiu com o Figueiredo! Ele bate de longe! Golaço! Mais conduzido a pensamento! Pro Figueiredo! Tem condição! Ficou o goleiro! Calma a Silva! Só bateu e virou pro meio! Bateu! É gol! Che�무.. Quebraza? Manilera da minha conta! É golfeo pulou! Bol! Going pra lá! Dia a dia, os pontos podem ser maiores. Olha o Figueiredo, olha o Figueiredo, olha o Figueiredo! É o artilheiro! Figueiredo recebeu o tapinha à espera. Figueiredo, olha o Figueiredo, olha o Figueiredo. Sai pro novo, olha a procura. Andrei, tudo bem? É boa a bola? Marcos, faz o giro, pintou na esquerda, pintou com a direita. Romão Jota pega o gol, cruzou, pega o cara, o Pinto! Figueiredo, olha o Figueiredo, manda um coraçãozinho pra galera. A jogada do Marcos Dias foi bonita demais. Tá aí o Zé Vitor. Se mandou o Vasco pela ponta esquerda, cruzamento, Figueiredo, oito! Gol! É gol do Vasco, é gol de Figueiredo! É o oitavo gol! Alô, torcida do Vasco, hein? O Luz da Corina! O Capitão Figueiredo! O belo gol! Observou a saída do Evo, sou meu cabispe! O Luz da Corina! Vem mais um, 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 olha o toque do Figueiredo de letra, Rodrigo! Vem mais um, 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 vem mais Sado, Figueiredo pra responder Bate pro gol Chama, Chimitando 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 Chama, Chimitando